Especial 600 mil inscritos, rapaz! É hoje que o Miller fica sem cabelo! Aô, Trê Bonito, que hoje eu tô feliz! Aô, Trê Bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu, o sertanejo, o canal mais sertaneiro do Brasil. Bom, galera, primeiramente agradecer a todo mundo aí. A gente bateu 600 mil inscritos, foi uma meta que a gente não imaginava neste ano. Graças a vocês. Vamos bater aí, ó, 3 mil likes neste vídeo. Deixa o dedo no like. É, gente, esse vídeo é mais bagaceira. É mais o Miller e a Juliana. Eu tô comendo um chá aqui. É, e vocês fizeram perguntas lá no Instagram do Miller. Perguntas capciosas, não é mesmo? Perguntas para nos deixarem saia justa. E vamos responder a maioria delas pra vocês. Cada duas perguntas, mais ou menos, que a gente responder. Mas a gente raspa um pouquinho o cabelo do Miller até o final. Né? Ele já vai estar aí com a careca, né? Ó, o Alan Zanoni. Ele mandou assim. Vocês imaginavam que o canal ia crescer tanto? Como está crescendo nos últimos dias? E já pra completar com a resposta, vou fazer a pergunta aqui do Igor1003. Como surgiu a ideia do canal e como está sendo hoje com 600 mil inscritos? Você imaginava isso? Não, a gente não imaginava que chegaríamos tão longe com 600 mil inscritos. A meta do ano era 300 mil. Só pra você dar uma noção, né? E nos últimos dias a gente tem notado aí uma grande proporção, um grande crescimento do canal. Então, foi uma surpresa, mas também a gente está fazendo por merecer. Estamos aí na nossa dedicação. O Miller se dedica muito. Vídeos diários, né? A Juliana não está aparecendo por causa da quarentena. Mas eu venho aqui com 600 mil inscritos. Exatamente. E o canal começou como? A gente tem resumindo. Eu já fui estagiário de TI, eu já fui office boy. Mas antes de eu ir pro mundo do YouTube, eu já tenho 7 anos no YouTube. Eu já tive o canal JBPS que eu vou pôr aqui, que é a galera dos games. A galera sempre pede pra eu voltar. E antes do TV Meu Sertanejo, a gente tinha o canal Meu Sertanejo que eu divulgava... Ele existe até hoje. É, que eu divulgava duplas que estão começando a música. Eu não aparecia, certo? Sim, esse canal Meu Sertanejo já tem 1 milhão de inscritos hoje. A gente já tem a plaquinha de 1 milhão de inscritos. E a gente começou a lançar vídeos lá. Só que a gente entendeu que o público de lá queria escutar música. E não duas pessoas falando de notícias sertanejas. Inclusive, o nosso primeiro quadro foi o Giro Sertanejo. Olha a curiosidade. Depois que a gente percebeu isso, a gente resolveu criar o TV Meu Sertanejo. Acrescentamos só o TV ali. E diferenciamos dois canais. Um só de música e um pra falar sobre música, certo? E aos poucos as pessoas foram abraçando aí esse novo nicho. A gente tem nossas inspirações. A gente gostava muito do canal do Marcos Blog Nejo, Marcão, Pionte. E outras galeras também. Vêm outros youtubers aí também. O Renato, o Dudu. É legal falar aqui também. É legal que é todo mundo focado pro mercado sertanejo. Cada um da sua maneira. Então, minha, já que respondemos duas perguntas, já vamos começar. Vai devagar, viu, filha? Primeiro. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Vai ficar muito feio. Põe uma música triste aí. Chega, Juliana. Gente, é muito cabelo. Eu não sabia que você tinha tantos cabelos assim. Tá caindo até no bosta, bosta. Depois tira, vai. Vamos continuar aí com as perguntas. Nossa, velho. Eu tô quase um moicano. Nossa. Vai ali na frente pra você mostrar essa careca. Eu ia ficar até vermelho, filha. Pelo amor de Deus. Enfim, vai. Vamos continuar com as perguntas. O Ellison Arruda, ele perguntou assim. O sertanejo raiz perdeu espaço pro sertanejo universitário ou tem espaço para os dois? Pessoal, esse negócio de mídia, do YouTube. Claro que a galera mais nova que tá mais adepta a acompanhar canais, acompanhar blogs, acompanhar o Instagram. Mas hoje a galera do raiz também tá correndo atrás de conteúdo sobre o raiz. Então eu acredito sim que tem espaço para os dois. E depende muito do público. Perguntar aqui. Como é a relação de vocês com o Renato Sertanejeiro? Entre parênteses. São brigados ou são de boa? Tem muita pergunta aqui em relação ao nosso convívio com outros youtubers sertanejos. Assim, a gente é de São Paulo, né? O pessoal é de Goiânia. Renato é de Goiânia, Dudu é de Goiânia. A gente já gravou com o Renato, né? Inclusive o nosso conteúdo até é um pouco parecido, mas a gente, cada um tem a sua essência, né? Sim. Mas a gente não tem nada contra o Renato. Inclusive, numa próxima oportunidade a gente puder gravar com ele, né? A gente gosta de todo mundo aí. Do Marcão, Pionte, Dudu. Acho que tem espaço pra todo mundo. Eu acho que independente de concordar ou não com determinadas coisas, o respeito é uma coisa muito importante. Vocês nunca vão ver aqui o Miller e a Juliana falando mal do Renato ou pedindo pra vocês irem lá atacar o Renato. Porque a gente respeita o Renato e respeita o trabalho dele. Então, independente de qualquer coisa, o respeito vai sempre estar acima de tudo. Então vai, vamos continuar aí. E um beijo aí pro Renato, pro Marcão, Pionte, Dudu, todo mundo aí. Inclusive novos youtubers, você pode iniciar um canal. Dudu por cena, quero ser sua amiga. Vamos voltar aí nos contatos. Eu passo pra zero, mas minha mãe tá sentindo. Tadinho, olha isso. Meu Deus! Isso, joga dentro do meu drink, Juliana. Vai ficar só o Moicano. Deixa eu ver como que tá ficando. Uma bosta. Nossa, uma merda. Quando o Moicano massa aqui, igual do Neymar, filha. Deixa igual do Dourado, do Big Brother. Boa. Sou lascado. Não sei pra que eu vim inventar isso, velho. Cada raspada são 25 mil pessoas. Já deu merda, já deu merda. Deimou com todo respeito, mas ele é cabeçudo. Careca. A cabeça vai ficar show de bola. É porque você não viu lá embaixo. Miller, cala a boca. Próxima pergunta, senhora Juliana. Ó, tem o Gus Henrique aqui que fez duas perguntas muito interessantes. A primeira pergunta é, vocês pensam em expandir o mercado da música? Exemplo, fazer um canal de pop? Galera, sempre foi a nossa ideia, né? É, abranger todos os ritmos. Mas a gente sempre pensou acreditado. Você quer abraçar tudo, você não abraça nada, né? Mas quem sabe futuramente aí... É, a gente teve medo de perder a qualidade, né, pessoal? Porque sertanejo já dá um trabalhão. Você correr atrás das informações corretas. É, não se derrapar com informações equivocadas. É difícil. Então se a gente fosse pra outra área, ia ter que demandar de uma equipe aí pra trabalhar com a gente. Mas quem sabe, né, a gente não cria um outro canal ou comece a falar aqui de pouquinho, né, de outros ritmos. Acho legal. A outra pergunta do Gus Henrique aqui, ele colocou assim, se você e a Juliana recebessem um convite para trabalhar com um cantor famoso, o que vocês iriam? Então, na verdade, não um cantor, mas um escritório. A gente, eu sempre falei pra Juliana, já pensou em um escritório grande, chama a gente. Pra ir atrás dos artistas, gravar o dia a dia, gravar, sabe? Eu acho que a gente super toparia. É, eu acho que se fosse uma relação de respeitar o nosso espaço, respeitar quem a gente é, toda a nossa trajetória até hoje, daria certo. É, sem nos moldar muito. A gente não gosta muito que, de cobrança, de que fiquem moldando a gente. Tanto é que nós dois trabalhamos com o YouTube justamente pra não ter cheque. Pra não ter só pensado. É legal dar os caminhos, mas assim, como a gente tem um canal e deu certo até o momento, tem que deixar a gente livre, deixar a gente criar, deixar a gente dar as nossas ideias, né? Acho que, já pensou, a work show chama a gente? Gente, tá uma agonia aqui que o chão tá terrível. O chão tá cabulú. Bora então. Nossa, ele tá tomando gin com cabelo agora. Ele tá tomando gin com cabelo. Cabelo caiu não. Vai dar merda, já deu merda, já deu merda. Eu vou ficar três meses solteira agora. Ah, é, Juliana? Não sei se é seu cabelo. Eu nunca vi você assim. Meu Deus. Vai, vamos continuar. Basta a cabeça, só ficou um pingulinho aqui, ó. Então, próximas perguntas, Juliana. É, o David me segue. Acho que é pra seguir ele, né? Vocês acham que bateu 600k pelos resultados top que vem tendo com os vídeos das lives? Agradeço aí o David, ele acompanha a gente. E sem dúvidas, o quadro, né, resumo das lives, que é difícil de se fazer. Você tem que assistir a live e ir anotando ali. Então, você tem que ficar quatro horas ali, concentrado, anotando as melhores partes. Sem dúvidas, foi um grande combustível pra ter mais inscritos, vir uma fanbase maior pro canal. E tá engraçado, eu sei, né? Mas as lives ajudou muito o nosso canal e é legal que a gente tá construindo uma base de inscritos pra quando acabar as lives, a gente continuar municiando a galera com conteúdo e ter resultado também, né? O mate.kt, ele escreveu assim. Você acha que possui algum interesse maior do Vini Show fazendo cursos gratuitos? Pra quem não sabe, né, ele é uma pessoa muito conhecida, o Vini Show, ele é um compositor. Eu acho que ele é coach também e ele tá lançando alguns cursos pra dar uma ajuda aí pra galera que quer começar nas composições, pra melhorar de dentro pra fora as suas técnicas, a sua arte. Eu acho muito válido o que ele tá fazendo. Sempre você tem que fazer cursos gratuitos no começo pra depois vir um pago. Então, inclusive, ele já lançou um curso de composição pago. Acredito que é normal você pegar uma beirinha ali do conteúdo de graça pra você ter um conteúdo maior. É uma demo, é uma demonstração, uma degustação. E não tem nada de errado. Nada de errado. Ele tem uma intenção por trás pra ganhar dinheiro com isso, porque a sabedoria que ele tem, poucos do mercado tem. Então, ele passar isso seria meio que injusto com a trajetória dele passar isso de maneira gratuita. Então, se ele pode fazer dinheiro com isso, ele tem que ser empreendedor e a gente apoia. Beleza? Bora que chegou o momento de tirar o chumaço. Eu ia fazer o corte do Ronaldinho. Ah, é, né? Nossa, ela tirou do Ronaldinho, mas você tirou muito. O Ronaldinho era aqui. Do arroz. Ah, tem uma pergunta aí, galera, que muita gente faz. É se eu e a Juliana somos namorados, primos, irmãos. Mesmo a gente parecendo, a gente não é irmão, né, Juliana? A gente é amigo. Ah, é, Juliana? Tô solteira. Ah, só porque eu tô feio agora, né? Teresseira. Ultimamente, porque eu sou a mais nova solteira do sertanejo. Teresseira. Ai, tô pinicando tudo aqui. Se você ficar solteira, você sai do canal, filha. Mas o canal não existe porque a gente é namorado, né? Existe sim. Dá um beijinho pra gente concretizar aqui. Tem uma pergunta aqui que eu quero responder. Você já teve que divulgar um trabalho de alguém que você não curtia? Se sim, quem? Nossa, caiu o cabelo dentro do meu drink. Tá bom, vai. Tem alguém que você divulgou sem querer? Sim. A gente filtra muito, né, artistas? Porque tem uns caras que eu vou te contar, viu? É, eu acho assim, pessoal. Hoje, a gente tem um filtro muito maior. Se a gente não acredita que aquela pessoa ali realmente tem qualidade, a gente não investe. Poucas vezes isso aconteceu aqui. Se aconteceu, foi por um erro. E dos artistas grandes, Juliana? Você já gravou algum vídeo que você não gosta do artista? Sim, gente. Vocês já sabem quem eu não gosto, quem eu não curto. É claro que a gente tem que separar um pouco a nossa opinião pessoal com as notícias. Vou citar aí a Nayara Azevedo. Se a Nayara Azevedo fizer uma boa ação, fizer coisas boas pro mercado sertanejo, eu vou falar bem dela. Sem problemas nenhum. É que a Juliana não tem nada contra ela. É que ela não gosta da voz. Só isso. É, não é uma pessoa que eu ponho na minha playlist no Spotify. Isso é normal, gente. É gosto pessoal. Música, perfume, time, religião, é tudo pessoal, entendeu? Então é isso. Mas claro que a gente tem que fazer dieta esquenta e acha meio paia, sabe? Mas enfim, acontece. Vai, vamos mais. É, pessoal, também tem muitas perguntas, assim como a do Renato, se a gente tem... Qual é a nossa relação com outros canais, né? Do Porcena, do Renato. Como eu sempre digo pra vocês... Do Marcão. Do Marcão. A relação é de respeito. É, a gente com o Marcão, a gente tem uma relação super positiva. Eu chamo ele de papai. O Marcão é uma pessoa muito boa, com um coração muito bom. Mas o Marcão, ele é o elo entre os canais. Ele tá sempre ali juntando a gente, tentando juntar as ideias. Isso é muito positivo. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, saiba que a nossa relação é de respeito. E eu admiro todos os canais, porque só a gente sabe o quanto é difícil dar as caras aqui no YouTube e crescer. E tem espaço pra todo mundo, Druma. Cada um tem a sua pegada. O Marcão tem a pegada dele na entrevista. O Dudu tem a pegada dele mais crítica. Mais técnica. O Renato mais pra polêmica. A gente também mais pra polêmica junto com entretenimento. Então, acho que quem ganha com isso são os fãs. São a música sertaneja, que é o nome da música sertaneja, sempre vai estar lá em cima. E é isso aí. Do jeito que a gente não alimenta essas coisas, a gente pede pra vocês também não alimentarem isso. Porque isso faz mal pra gente. Dá uma desmotivação. Então, assim, respeite. Se você não gosta do conteúdo da gente ou do fulano do Cicrano... Respeita. Respeita o trabalho dessa pessoa, que é difícil fazer. Os artistas todos são unidos, a maioria, né? Por que não os canais também serem unidos? Então fica essa mensagem e vamos rapar o final aqui, filha. Deixa eu terminar com o meu drinque. Sim! Inclusive, uma polêmica pesada que a gente lançou. Geralmente, eles mandam um direct e falam que vai processar a gente. É, na verdade, foi um só, né? Isso aí já faz um ano e meio. É, tem uns que pedem pra tirar o vídeo. Normal, né? Mas o artista que falou que ia processar a gente não é do primeiro escalão, não, tá? Pra vocês não ficarem curiosos aí. Também a gente nem precisa falar aqui, né? Falou que ia processar a gente, porque... Mas o nosso vídeo contava a história real. É a história real. Quando não é verdade, o cara nem se preocupa muito. Verdade. Agora, quando é verdade, é que dói. Aí quer processar... Enfim, né? E aí, no final das contas, eu só excluí o vídeo e... Beleza. Então, turma, esse foi o resultado, ó. Fiquei carequinha. Ainda precisa dar uns talentos, né? Porque a Juliana, como cabeleireira, é uma excelente youtuber. Ó, gente, me contratem que eu tô fazendo o serviço delivery. Ixi, zuou. Já deu merda, né? Espero que vocês tenham gostado aí, turma, do vídeo. Obrigado a todo mundo aí. Se vocês me inscreveram, obrigado a todo mundo. A gente sabe que nem todo mundo assiste os vídeos, né? Assistir um vídeo ou outro. Mas é muito legal bater essa marca aí. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixa o dedo no like, se inscreve no canal e... Tchau, obrigada. Aperta no botãozinho vermelho. Uhul! Agora o milhão é o cabelo da Juliana Raspa. Já tá aqui, ela já falou pra mim, já. Sem chance, mentira. E aí... E aí